Outro assunto bem legal aqui trabalhando com rotas no lar é você, por exemplo, redirecionar de uma rota para outra. Então, é muito comum, talvez você, por exemplo, desenvolver uma página ali e ela depois não vai estar mais disponível. E quando acessar ela, talvez tenha um fluxo muito grande de acesso, você redireciona para outra página, para outra URL, outra rota. Então, isso nós vamos trabalhar agora. Existem várias formas de a gente redirecionar aqui. Uma delas é, por exemplo, criar aqui duas rotas, duas rotas get mesmo, bem simples. Chama essa aqui de Redirect 1, ou 01, tanto faz. E aqui eu dupliquei ela e crio um Redirect 2. Certo? Então, quando eu acessar nosso Redirect 1, eu quero mandar ele para a rota Redirect 2. Hoje, se eu acesse o Redirect 1, ele simplesmente vai exibir esse texto aqui. Mas eu quero aqui redirecionar para essa rota daqui. Como que eu posso fazer? Aqui, eu posso, por exemplo, chamar, por exemplo, um helper hoje. Um helper lembrando que são funções úteis aqui no Laravel, disponíveis em todas as partes do seu código. Um helper chamado Redirect. E aqui nesse Redirect, eu posso redirecionar para uma rota, barra, e aqui eu passo a URL da nossa rota. Então, quando acessar Redirect 1, eu vou redirecionar para a rota Redirect 2, que é justamente essa rota com essa URL aqui. Então, vou acessar aqui o nosso Redirect 1. Então, barra Redirect 1. Veja que mandou para a nossa rota Redirect 2. Se eu tento acessar de novo. Redirecionou perfeitamente. Legal. Então, está funcionando já, dessa forma aqui. Outra forma também seria, em vez de fazer, passar uma função de callback ou mandar para um controle ou para outro lugar em si, o que eu posso fazer? Eu posso redirecionar direto. Posso comentar isso daqui, eu posso reutilizar esse exemplo. Vou comentar isso daqui para ficar aqui, com o trocar C, para comentar em bloco aqui. Então, novamente recriar essa nossa rota. Então, rota. Aqui eu chamo uma rota chamada Redirect. Então, Redirect. Quando eu acessar a URL Redirect 1, que é justamente essa URL aqui, eu vou mandar para a URL Redirect 2. Apenas isso. Então, acessando aqui, veja que eu resolvi tudo em uma única linha, fica mais enxuto o nosso código aqui. Então, acessou a Redirect 1, eu mando para a Redirect 2. Então, eu vou acessar aqui novamente para ver se continua funcionando. Então, veja que funciona perfeitamente. Então, eu passo 1 aqui, ele redireciona para a Redirect 2. Então, isso aqui é o redirecionamento de rotas. Outro ponto interessante de rotas também, é a gente trabalhar com views. Veja aqui, aqui no nosso início. E ele está retornando a view. Então, essa rota barca retorna a view. Outra forma de retornar a view aqui, seria, por exemplo, retornar a view direto. Por exemplo, eu vou fazer aqui o exemplo mais clássico, depois eu mostro retornando a view. Lembrando que não é tão legal você retornar a view, porque às vezes você tem que passar alguma lógica, algum valor em si. Então, é interessante você passar por um controller, para o controller conseguir mapear, direcionar onde tiver que direcionar, pegar as informações onde tiver que pegar e mandar para a view. Mas, em alguns casos, você tem uma view muito simples. Então, nem precisa passar por um controller. Você pode mandar diretamente aqui da rota. Então, como que faz isso? Então, aqui eu vou criar a rota. Aqui eu vou passar uma view. E nessa view, o que eu tenho que fazer? A gente vai fazer isso aqui, só mostrar o exemplo clássico, que é justamente isso daqui. Então, copia aqui, só para ficar mais didático. Então, aqui quando eu acessar a rota, por exemplo, view, eu vou retornar o conteúdo da view, que está dentro de resources, views, chamada, por exemplo, welcome. Pode ser isso aqui mesmo. Podia criar outra view aqui, só para testar. Então, se eu acessa aqui view, já vai retornar o conteúdo de welcome. Então, eu acessa aqui view. Aqui eu não tinha salvado, depois deu 404. Só volto até que atualizo agora. Depois de salvar, retornou aqui o conteúdo. Perfeito. Como que eu posso simplificar isso daqui? Eu posso simplesmente que vai ser um route view. Deixa eu remover isso daqui. Quando acessar a rota barra view, eu vou mostrar o conteúdo de uma view que está dentro de welcome. Então, eu já passo o arquivo aqui direto. Se eu quisesse pegar uma view que estivesse dentro de site, eu vou passar esse site. Ponto o nome da view. No caso aqui, eu já posso retornar direto o arquivo que está aqui na raiz. Então, dentro de resources, views, welcome.blade.php. Então, vamos acessar aqui novamente essa URL. Se eu acessa aqui de novo, F5 para atualizar, está exibindo aqui perfeitamente o conteúdo da nossa view. Então, lembrando que isso aqui você só passe e trabalhe dessa forma aqui quando realmente for uma view muito simples, que não precise de nada importante. Aqui eu poderia passar também parâmetros, que são variáveis. Por exemplo, eu poderia passar para lá uma variável chamada id, com o valor aqui de teste. E se eu for lá e fizer a impressão desse id, já funciona também. Aqui é só mostrando que é possível passar parâmetros. Mas, reforçando a ideia, só passe seu trabalho desse formato aqui quando você tiver uma view realmente muito simples. Uma view que vai ser estática, que não vai ter alterações. Se depender de passar lógicas para essa view, esse padrão aqui está incorreto. E aí E aí E aí